O governo de São Paulo, por meio da empresa oficial, trabalha para preservar a memória viva do cotidiano brasileiro com livros de relevância cultural, democratizando o acesso ao conhecimento. A magia dos livros mais perto de você, imprensa oficial, governo de São Paulo, trabalhando por você. E usará a palavra agora o presidente, professor Alberto Alquerres. Olá, obrigado, Tadati. Queria primeiro dar boa noite a todos e a todas, aproveitar aí o intervalo, o pessoal tem o pessoal saindo às 11, o pessoal chegando às 11, é isso? Tá ótimo, então vamos liberar logo um pouco, fiquem para casa, tem que pegar metrô ainda meia-noite. Então eu vou aproveitar e chamar aqui para cima, os gerentes que acabaram vindo também, tá aí o Márcio, Mansur, Manuel, a Dilson, a Vera, não tô esquecendo alguém, o Alguém, o Di Fabinho, o que mais que tá por aí? Acho que é isso, basicamente. Aqui pro lado de cá, que tem espaço. Acho que a gente tá num momento muito bom e é um momento que a gente precisa estar mobilizado para os novos desafios que estão vindo aí pela frente. Então eu queria começar dessa fala mais curta, dizendo que essa reunião é para entrega dos diplomas ou dos certificados para o pessoal que completou os cursos do ano passado, que foram oferecidos pela empresa. mas essa reunião de entrega dos certificados é, sobretudo, para iniciar a comemoração dos nossos 118 anos. A imprensa oficial foi criada em 1891, no dia 28 de abril daquele ano. Então, amanhã, daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, a gente entra no dia 28 de abril e, portanto, nos nossos 118 anos de vida. E as empresas, elas costumam ficar muito... À medida que vai passando o tempo, elas vão se envelhecendo também. As empresas ficam velhas. Elas ficam velhas por vários motivos. Um deles é porque é difícil mudar, não é? E a mudança sempre traz muita insegurança, sempre traz muita... Mais trabalho, não é? Dificuldade de mudar, de mudar procedimento, de mudar padrão, etc. E uma empresa com 118 anos, imagino que ela não tem que mudar para acompanhar tudo o que está acontecendo em termos não só de técnicas gerenciais, mas de equipamentos, de necessidades da sociedade e tal. E isso a gente pode ficar muito satisfeito. A gente chega aos 118 anos completamente rejuvenescido. Eu acho que hoje a empresa, quem entra aqui na empresa, é muito comum me fazer essa pergunta, mas esse prédio aqui existe desde quando? Porque parece tão novinho. Então as pessoas, elas têm um pouco uma impressão de que é uma empresa muito jovem e muito moderna, apesar de serem 118 anos. E a gente, então, nesses últimos anos todos, a gente fez um esforço muito grande nessa coisa da atualização, da mudança, da modernização, e a gente foi muito bem sucedido. Porque hoje a gente tem essa percepção da sociedade, de que é uma empresa muito moderna. Entregar para o Richard Veiga. O Richard está aí, não? Obrigado. Vou pedir para vocês tirarem uma foto, apagar o milho. Vou pedir para o quadril entregar para o Dagoberto de Oliveira. Dagoberto, bem. Pedir para a Lúcia entregar para a Gildina, é assim? Fala. Gildina, Maria Barbosa. Tudo bom? Fica aqui com a gente, olha. Já que você fez sucesso, já. Fala. Aproveita os minutos de pano, lá. Pedir para o Manuel entregar para a Maria Lúcia Fernandes Alamino. Aproveita os minutos de pano, lá. Pedir para o Flávio entregar para a Benedita Lúcia Gonçalves. Eu pedi um, você trouxe um, você vai ter que fazer um cinco. Mas ela está aí, a Ivone? Está aí. Opa. Opa. Três, dois, dois. Pronto. A nossa pediu a toca, pediu a toca, pediu a toca e a bola. Cadê os rapazes? Vem pra cá pra gente tirar uma foto olímpica aqui. O pessoal aqui, o Dagoberto e o Richard. O quarto tá garante. O quarto tá garante. O quarto tá garante. Olha, quem não... Todo mundo tem o direito aí. Olha, o... Dizer que quem não puder pegar hoje o RH vai encaminhar, ser também que esses cursos foram feitos acho que na maior parte fora do horário de trabalho então o pessoal além de trabalhar a noite inteira, durante o dia fazendo o curso. O que mostra um esforço pessoal de cada um do creche. Esse vídeo que a gente passou se alguém quiser, acho que vale a pena ter lá umas cópias no RH pegar, mas hoje tem toda essa facilidade também da internet, não é? E tem um site na internet, vocês devem conhecer, que é o YouTube e a gente colocou no YouTube. Então, quem quiser a noite, chega de casa viva o computador, tá inclusive... Viva o computador. Tá inclusive em... Em alta resolução e tal, vai ser bacana. Aliás, essa coisa vocês têm que se apropriar cada vez mais que a coisa da internet, né? Saber mexer com e-mail, saber mexer com sites de relacionamento, saber mexer com YouTube, com Twitter, essa coisa toda é super importante. O mundo daqui pra frente vai ser cada vez mais com a internet, com essas coisas ligadas à tecnologia, né? E, bom, é isso, gente. Prometo aí, me comprometo que em algum momento nas próximas semanas a gente volta pra conversar e aprofundar um pouco algumas questões que eu acho que vale a pena e vocês vão gostar que a gente conte pra vocês o que a gente tá imaginando aí pra empresa nos próximos tempos, tá bom? Parabéns, obrigado e pra quem vai pra casa pode ser.